Boa noite. Uma sessão do Congresso Nacional aprovou hoje a Lei de Diretrizes Orçamentárias. A LDO fixa as regras para o orçamento de 2013 e é pré-requisito para os parlamentares entrarem em recesso. Depois de quase duas semanas de impasse, o sinal do acordo de última hora. Se vocês olharem a chaminé do Congresso, já saiu a fumacinha do acordo para a votação da LDO. Para permitir o acordo, o governo concordou em retirar do texto os temas mais polêmicos. Entre eles se incluem dois, que é aquele que autorizaria o governo a fazer gastos além do previsto na lei orçamentária, em caso de não aprovação da lei orçamentária, e também uma proposta que havia sido apresentada de estabelecer um percentual da receita líquida para o pagamento de aumentos aos servidores públicos dos três poderes. Além disso, o governo prometeu liberar até o final de julho, 3 milhões de reais em emendas para cada parlamentar. A oposição e parte da bancada governista, que estavam obstruindo a votação, concordaram em aprovar a LDO. Primeiro na comissão mista de orçamento, depois no plenário, por unanimidade. No texto, o governo faz as previsões para a economia em 2013. O PIB, Produto Interno Bruto, deve crescer 5,5%. O salário mínimo previsto é de R$ 667,22. A inflação medida pelo IPCA deverá ficar em 4,5%. O superávit primário, dinheiro reservado para o pagamento da dívida pública, está fixado em quase R$ 156 bilhões. E a taxa Selic do Banco Central foi estimada em 9%. A LDO traz os instrumentos e as diretrizes para o governo preparar a proposta orçamentária de 2013. Eu sou relator dessa proposta orçamentária, nós devemos receber o texto até o final de agosto e a partir daí começar a discutir o orçamento de 2013. A LDO é uma peça de ficção, muito mais ficção que o próprio orçamento, que já é ficção. O governo não executa o orçamento e também não respeita as diretrizes estabelecidas na LDO.